Olá, extraordinários! Seja bem-vindo a mais um Totalmente Versátil, aqui na sua TV Ativa do Araripe. Eu sou Maria Ferreira e nós estamos chegando para mais um programa na sua TV, aquela que mostra o que você tem de melhor e o que você gosta de ver. Para começar o nosso programa de hoje, vou trazer já a frase, a frase para a gente refletir. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Bom, e para transformar a sua sexta-feira, eu venho chegando com o programa Totalmente Versátil de hoje, dia 10 de novembro de 2023. E no programa de hoje, a gente vai trazer muita coisa boa. Vamos mostrar cultura, superação, arte, tudo num programa só. No programa de hoje, a gente vai mostrar a Embaixada da Leitura, promovida pela professora Melri Rodrigues, da Escola Antonieta Salatiel Alencar Arraes. E também, nesse programa, mostraremos um pouquinho a vida de Cristiane Valentim. Ela é um artista versátil que você vai conhecer aqui no Totalmente. Então, eu te convido a fazer parte do Totalmente comigo a partir de agora. Bem, gente, o nosso Totalmente de hoje, dia 10 de novembro, está começando. E você já sabe, no Totalmente, você tem acesso a diversas áreas. É cultura, é educação, é esporte. Tudo que você gosta de ver, você pode acompanhar através do nosso Totalmente Versátil. No Totalmente, como eu falei anteriormente, nós hoje vamos falar de educação. Sempre é muito bom começarmos a incentivar a leitura desde cedo para os nossos pequenos. E a professora Melri Rodrigues, da Escola Antonieta Salatiel Alencar Arraes, lá no bairro universitário, fez um projeto de leitura show de bola que traz aí as crianças para esse mundo, esse universo maravilhoso de imaginação e sonhos, através da leitura. Eu estive lá, conferi o projeto de leitura junto com os pais, as crianças, e a gente vai, a partir de agora, assistir essa tão importante ação, a Embaixada da Leitura. Então, vem assistir comigo! Bem, pessoal, e como vocês sabem, o Totalmente Versátil da TV Ativa do Araripe está sempre buscando mostrar o que a gente tem de melhor. E, para começar mostrando, a gente mostra pela nossa base, a educação. E hoje, nós viemos até a Escola Antonieta Salatiel Alencar Arraes, na sala da professora Melri Rodrigues, para acompanhar a Embaixada da Leitura. E hoje, nós viemos até a Escola Antonieta Salatiel Alencar Arraes. O projeto Embaixada da Leitura foi vivenciado, a primeira etapa, em 90 dias, nos meses de agosto, setembro e outubro. O objetivo dessa ação foi desenvolver as habilidades leituras, motivando os estudantes a realizarem leituras de prazes e textos curtos, cantigas populares do livro de artes. Estudamos também os nomes próprios dos colegas de turma e alguns nomes de autoridades locais. A segunda etapa será em dezembro, onde receberemos medalhas de melhores leitores desta faixa etária, oito anos. Estava a velha a fiar Veio a mosca incomodar A mosca na velha e a velha a fiar Estava a mosca em seu lugar Veio a aranha incomodar Aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a fiar Estava a aranha em seu lugar Veio o rato incomodar O rato na aranha Aranha na mosca A mosca na velha e a velha a fiar Trem do caipira Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida a rodar Lá vai a ciranda É o destino A cidade é a noite a girar Lá vai o trem sim É o destino Pro dia novo encontrar Correndo do Vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra Cantando do luar Correndo entre as estrelas A voar Noá, Noá Canalha do reino Não precisa de dinheiro Para ouvir meu canto Eu sou canário do reino Canto em qualquer lugar De qualquer rua De qualquer cidade De qualquer praça De qualquer país Levo meu canto Puro e verdadeiro Quero que o mundo inteiro Se sinta feliz De qualquer rua De qualquer cidade De qualquer praça De qualquer país Levo meu canto Puro e verdadeiro Quero que o mundo inteiro Se sinta feliz Kauê Kauá, não precisa de dinheiro para ouvir cantar A importância da leitura A leitura é muito importante para a sociedade Quem lê tem qualidade de vida Você comporta melhor em qualquer situação É muito importante saber ler e escrever Uma escola no Egito A escola de Safá Fica num prédio com um jardim pequeno E seguro E o ensino é gratuito Tem aula das 8 horas às 13 horas De sábado à quarta-feira No meio da manhã As aulas param para as meninas se alimentarem Não há pratica esportiva Programada Mas as meninas adoram correr e brincar no jardim Da escola A matéria preferida de Safá é A ou Arabe E ela gosta de ler histórias com as colegas Cirandeiro Cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro A pedra do teu anel Brilha mais do que o sol Cirandeiro, cirandeiro A pedra do teu anel Brilha mais do que o mar Eu fui fazer uma casa de farinha Tão maneirinha Que o vento possa levar Oi passa Sol passa Chuva passa Vento passa Sol não passa o movimento Do cirandeiro A roda Sol não passa o movimento Cirandeiro A roda Cirandeiro Fá-se irá Vem cá cirandeira Vem cá cirandeira O projeto Embaixada da Leitura Nos ensinou a respeitar as autoridades E aprender os nomes completos desses líderes Nome completo do Brasil República Federativa do Brasil Nome completo da governadora do Pernambuco Raquel Teixeira Mira Lucena Nome completo do prefeito José Raimundo Pimentel Do Espírito Santo Nome completo da secretária de educação Ana Paula Ramos Nome completo da gestora da escola Aíris da Silva Barbosa Nome completo da professora do segundo ano B Mery Rodrigues da Silva Alô mamãe É o Alisson expedido Pronto Muito bem Uma atividade que é de sala pela professora Mas parabéns aos pais por ter saído de casa Devido a assistir esse momento Participado da professora E é esse outro que a gente está precisando A gente está sentindo essa falta Esse acompanhamento Esse está presente na vida das crianças Nós como escola E eu falo no ponto geral Não só a criança E a gente tem que escola Também Não só a professora Não só o segundo ano B Não só o segundo ano da tarde Mas a gente sempre se agradece E se vocês, pais Tão acompanhado A vida Uma caminhada De cada criança A gente não sabe Que as nossas dificuldades Para a gente como escola Cada dia vão ser maiores E as barreiras também Que as crianças vão enfrentar Também de você Cada dia a gente vai ficar De uma criança Então por isso que eu falo as crianças Agradeço E o que eu quiser Confirmo Obrigado 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 Essa escola tem que se engenhada E ensinar as crianças Então A saúde é uma particularidade grande Que se engenhada Da minha filha Eu agradeço De verdade Por esse momento Por esse momento De atividade Que enriquece Que E eu tenho certeza Que se todo mundo se engenhada Como eu falo Na escola Pais Não é Caramba Na sua parte Professora E eu sou um você E eu tenho certeza Que a nossa sociedade Vai dar Nomem nada A pessoa Diga Obrigada Obrigada Aplausos Aplausos O que são eles Aplausos O braço é melhor Fazendo melhor O melhor O tempo Enquanto Enquanto Não chega Melhores As condições Para fazer Belhã Ainda Mais Aplausos E quero pedir aos pais que renovem suas matrículas, seus filhos estão em boas mãos. Eles não ficaram com nenhum déficit de aprendizagem, porque da mesma forma que eu trabalho na rede, privada, trabalho na rede pública, pra mim, a criança é fundamental. Eu me emociono, mas eu deixo a criança escolher uma música, me emociono de outra maneira de escolher um texto, mas é isso, liberdade de expressão, democracia, lembra, cura, excita e vem em Deus. Muito obrigada. Arruma minha gaveta, bota a tita na caneta do meu coração. Escreva o meu mião, cada vez que a voz do mundo me disser que não. Leia o livro, cor e flores, se dá quantos flores no meu jardim. Animar essa pessoa, que eu tô vagando com a fogo a mais que mora em mim. Quando eu mudo, mudo, cada minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Tudo feito, feito uma criança. Se eu mudo, 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 cada minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Tudo feito, tudo feito uma criança. Não mudança, não mudança, não mudança, não mudança. Não mudança. Ai, tá bom, filha. Lela do mudança. Lela do mudança. Há muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conheci-me como eixo o ar. O pão da vida é Jeová, rapaz. Eu sou a luz do fio, meu túnel. A força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero teu assomamento Tão profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, eu sou teu pai, é só chamar E não é sobre religiosidade E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre religiosidade Viu que legal? As crianças cantando, lendo Se apresentando, vencendo a timidez Esses projetos precisam ser mostrados E precisam ser multiplicados Em todas as escolas dos nossos municípios Para que as crianças possam ainda mais Se apaixonar pela leitura Bom, e agora eu vou trazer Uma pessoa aqui no nosso Totalmente Versátil Que tem tudo a ver com esse universo Da educação, da cultura, da arte O nome dela é Cristiane Valentim Ela é artesã Artista plástico Também é uma apresentadora de TV Assim como eu E ela vai contar um pouquinho da história dela De superação, de luta, de glória também Porque não é só luta, né? Temos as glórias também E a Cristiane, ela é de Olinda Essa versátil mulher Tem também suas participações Em outros estados Em outras cidades de Pernambuco E nós nos conhecemos em Poço Dantas Lembra da oportunidade que a gente teve De ir a Poço Dantas Visitar o Memorial Sertanejo? Assim como o Djalma Da banda Cebola Cortada Eu também conheci a Cris Valentim Nós conversamos Percebemos que somos ambas mulheres versáteis E nos identificamos bastante Ela também é professora E aí ela vai mostrar um pouquinho Da história, da vida, da carreira dela Aqui no nosso Totalmente Então vamos assistir a nossa amiga Cristiane Valentim No Totalmente Versátil Olá pessoal Meu nome é Cristiane Valentim Apresentadora do programa Cultura Nacional Na rede STPTV E é um prazer estar nesse programa Da minha queridíssima Maria Ferreira Muito obrigada querida pelo convite Nesse programa totalmente versátil Como ela Com essa apresentadora maravilhosa Meu nome é Cristiane Valentim Sou escritora Sou palestrante Professora de artesanato Artista plástica Arte recicladora Sou gestora em marketing Educadora social E vim falar um pouquinho Da minha história Para vocês Nem sempre foi fácil A minha vida chegar até aqui Sou apresentadora também De shows e eventos Ceremonialistas Mas tudo isso Teve uma trajetória Uma trajetória de superação De força Principalmente de fé E de coragem Para chegar até aqui E até aonde Deus quiser Então a minha história Eu me casei com 16 anos Tive dois, três filhos Mais um Papai do céu levou E tem um casal de filhos Hoje em dia tem uma neta Fiquei sozinha Com essas duas crianças E tive que seguir a vida E fazer alguma coisa Na época Nem os estudos Eu tinha terminado ainda Mas isso não fez Com que eu parasse Eu vendi o teclado Que na época eu tinha E fui comprei roupa E fui ser slanqueira Para quem não sabe São mulheres que vendem roupas Em sacolas Bota dentro de sacola E sai para vender E eu saia com duas crianças Para vender E aí eu comecei E voltei a estudar Junto com a minha filha E me formei Junto com a minha filha Ela com 17 anos Eu me formei em 2009 No Majesté Foi a minha primeira formação E junto com a minha filha Que foi muito emocionante Do zero Eu comecei a empreender Do zero Porque eu não tinha dinheiro Eu não tinha nada Mas eu tinha a coragem A força E a garra E principalmente a fé Eu comecei a empreender Com festas Decoração de festas E eventos Eu observava as pessoas Fazer E fazia também E aí Eu abri o meu primeiro empreendimento Que foi Cris Artes Festas E trabalhei durante 10 anos Da minha vida Com decoração De casamento 15 anos De festas E o que me fez parar O que me fez parar Foi que eu trabalhava De domingo a domingo E aí Deus disse Só o corpo Não vai aguentar E aí Eu fiquei doente E realmente O médico disse Que eu tinha que parar Pra poder O meu corpo Respirar E voltar ao normal Não estava mais aguentando Eu fui parar No balão De oxigênio Então por isso Que eu deixei O pessoal de lá Trabalhei como Gerente comercial Educadora social E segui a vida Em 2015 Eu lancei Meu primeiro livro Que foi Buscando forças Para seguir em frente Foi um presente De Deus Esse livro Porque conta A minha história A minha história De superação E aí Ajudou outras pessoas Também Através desse livro Né A Saber Que elas Têm uma força Interna Principalmente A força da fé Em Deus Ela fala em fé Em superação Sem falar em religião Então E fala Tem vários versículos Bíblicos E Só lendo Pra você sentir A força Das palavras Desse livro Tá Então Foi meu primeiro livro E após o lançamento Do livro Eu vendi 300 exemplares Eu fui convidada Pra fazer parte Da Academia De Letras E Artes Da cidade De Paulista A LAP Ao qual o presidente É o Amaro Poeta E a vice-presidente Lucélia Gomes Então Eu faço parte Da academia Defendo a cadeira De número 39 De Dias Gomes E pra mim É uma honra Fazer parte Dessa Academia De Letras E Artes Da cidade De Paulista Aqui em Pernambuco Eu sou de Olinda Eu sou da cidade De Olinda Onde nasci E me criei Mas o meu coração É de Paulista Por ter me abraçado Com tanto amor Né É Os gestores E a população De Paulista Sou apresentadora De shows E eventos Apresentei O show Inclusive Da banda Cebola Cortada Que já passou Pra aqui No programa É Eles e elas Cantam MPP Também MP3 O grupo Né MP3 Que canta Música Popular A3 Já apresentei Já fiz Vários cerimoniais Sou professora De artesanato Educadora social E arte recicladora E separei Algumas coisas Pra mostrar Pra vocês Né Além da minha História De superação Ao qual me fez Chegar A ser Apresentadora Do meu programa Hoje E vai fazer Um ano Que eu estou Nesse programa E graças a Deus É Eu posso Mostrar ao mundo Através do meu programa Nossa cultura Nossa arte Em vários artistas Que não tem voz Nem vez E aqui Eles tem sim Comigo Então Aqui Apresento um pouco Das minhas pinturas Das minhas telas São telas Pintadas Em acrílicos Cada uma Delas Tem um significado Uma história Muito aciclada Eu já vendi Já passei Adiante Essa aqui É uma arte reciclada Que é um prato Na verdade Que foi pintado Com tinta acrílica Para reaproveitar O prato Já que eu sou Arte recicladora Eu separei também Umas esculturas Para mostrar para vocês Uma escultura Que eu trabalho Com arte reciclagem E aí Essa escultura Aqui é feita De colinhos de jornal Aramados Aqui a base CD e papelão O cabelo dela É feito de rami Tá? Cordão Só o chapéuzinho Que é de couro Tá certo? Aqui é juta E ele é bem resistente Tá? Já participei Da Fenearte Com essas esculturas Vou mostrar aqui Para vocês Outra escultura E muito mais Que depois A nossa queridíssima Vai mostrar para vocês Tá? Faço também Velas Que eu trouxe Para vocês Deixa eu mostrar Velas aromatizadas Inclusive Está aberto O curso De velas Aromatizadas Tá? Bonecas Bonecas Também Lembrando Que os meus Cursos De artesanatos Eles são Onlines Também Essas bonecas Aqui Ela não precisa De máquina De costura Tá? Essas bonequinhas Eu tenho As minhas Pretinhas Preferidas Cacheadas E as minhas Branquinhas Também Também Faço Peso De corta Tá certo? E Vou mostrar Para vocês A gente Está Faz chaveiro Olha aqui A chaveirinha É o preferido É o preferido Das menininhas Para colocar Nas bolsas Né? Das adolescentes Também Hein? E esse daqui Especial De natal Que é feito Com aqueles Rolos De toalha Guardanapo Quando você Acaba Então Reaproveita Cola Quente É feito Com isso Tá bom? A base É um espelho Tá? Já aí Para o nosso Natal É Separei Também Para mostrar Para vocês Esse anjinho Natalino E vou Falar um Pouquinho Dos meus Livros Né? Este Aqui Buscando Forças Para Seguir Em Frente Eu lancei Em 2015 Ele Fala Com A história De seis Mulheres Que superaram Seus Problemas De Abuso Sexual De Depressão E Outras Doenças Através Da Fé E Da Garra E Este Livro Aqui Que é O recente Do Fracasso Ao Sucesso Que é Até Uma Continuidade Tá? São Livros De Autoajuda E Autoconhecimento Mas Esse Daqui Para quem Está Empreendendo Quer Começar A Empreender É Bom Ler Ele Do Fracasso Ao Sucesso Porque Nós Precisamos Trabalhar Para Empreender Não Só É A Matéria Prime Em si É A Questão Financeira Mas A Questão Emocional Então Então Nós Precisamos Ter Inteligência Emocional Para Poder E E Assim Ter Sucesso Então Esse Livro Aqui Para Quem Quer Empreender Eu Recomendo Tá? E O mais Recente Que Eu Participei Foi Esse Aqui Pedras Poéticas Que É Uma Antologia Poética Pela Editora Compose Eu Participei Eu Participei De Mais Treze Antologias Poéticas Uma Delas Na Albânia Da Academia Pegasus Onde Também Eu Faço Parte Que Foi Uma Surpresa Para Mim Na É Antes Mesmo De Eu Lançar O Primeiro Livro É Eu Fui Convidada A Representar O Brasil Sou Ganhadora De Vários Prêmios Como Referência Pernambucana Multiplicadora Cultural Já E Agora Vou Receber Um Prêmio Na Argentina O Prêmio Nevado Solidário De Oro Da Argentina Então Como Apresentadora Cultural Como Influência Artesã E Artista Plástica E Escritura Então Para mim Está Sendo Uma Honra Representar O Nosso País Lá Fora Eu Fico Muito Feliz Mesmo E Quero Agradecer A Minha Queridíssima Maria Ferreira Por Esse Convite Tão Especial De Mostrar Um Pouco Do Meu Trabalho E Da Minha História E Aí Vocês Me Seguem Na Rede Social E Conheçam Um Pouco Mais De Mim Muito Obrigada Minha Querida Obrigado A Todos Vocês Do Totalmente Versátil E Convido Vocês A Continuarem Acompanhando Totalmente Versátil Que É Maravilhoso Beijo Do T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.